Alô turma, beleza? E aí? Conte-me tudo, não me esconde a nada. Não tô gostando do meu cabelo curto não, queria fazer o rastafário, você já sabe que eu já cansei de falar aqui, né, desde ontem. Pois é, uns elogiaram, gostaram, eu não gostei não, mas ela me pegou uma necessidade, né? Vamos pro tema do nosso vídeo, como descobrir uma pessoa que está te enganando. Ela fica inerte, sempre inerte, até mesmo pra lhe dar um conselho, fingir que está lhe aconselhando, né? Então, todos os mínimos detalhes são planejados, sabe? Sempre inerte, sempre bem lenta, pra se mexer, pra falar, fala, nunca fica olhando. As pessoas que são malditas nunca olham nos seus olhos, dificilmente olham nos seus olhos e falam que a culpa é sua, porque você é uma pessoa ruim. Que aí o espírito dela revela suas maldades, suas coisas ruins. Tudo mentira, tudo mentira, mentira pura. Às vezes a gente vê sim as coisas, tá? Mas não tem essa de não olhar nos olhos. Gente, quem não olha nos seus olhos são falsas. Aprenda isso. Nunca confie em pessoas que falam que não olham nos seus olhos porque vê as coisas ruins de você, vê doença, vê aquilo, é mentira. Elas não olham nos seus olhos porque elas são mentirosas e elas sabem que vocês podem ver a verdade, ou seja, no meu caso. Entendeu? Então, por isso que elas nunca olhavam pra mim. Mas elas se lascam porque eu tiro foto e olho minhas fotos. E nas fotos eu vejo tudo que eu... Tudo que eu não vejo pessoalmente eu vejo tudo que eu vejo nas fotos. Entendeu? Então é batata. Eu só olho a foto que eu fico sabendo de tudo. Então não tem pra onde correr. Não tem. Eu aviso. Não faça... Não me traia. Não me apunhalem pelas costas porque eu vou descobrir. Se os espíritos não me contarem, as pessoas me contam. Tirei as cartas pra menina. Ela... Não vou falar aonde, né? Pra não criar uma especulação. Especulação. Ela falou que era mentira. Que não existia aquele homem, tal homem. Não existia. Que queria que existisse. Aí o que aconteceu? Eu não me preocupo, tá? Quando as pessoas falam que é mentira, que não sei o que. Eu não me preocupo, não. Quando foi no outro dia, aconteceu a situação e eu fiquei descobrindo. Assim, que a pessoa tem que conversar perto de mim. E aí conversando, conversando, conversando e ouvir a conversa. Porque eu não tinha como no ouvido. Eu ia tapar os ouvintes e botar a rolha no meu ouvido pra não escutar. E aí eu descobri que realmente quem era aquele homem, né? Enfim. Então... E outras falam que é mentira e até... E da mesma hora se entregam perguntando. Mas será que não é isso? Aí eu... Bom, é assim, assim, assado. E a pessoa parece que não... Depois se toca que se entregou, sabe? Mas é complicado. Então, elas vêm querendo saber as coisas. Quando sabem, dizem que é mentira. Mas esses povos não... Tem gente que faz esse copo de tentar me desequilibrar. Mas não adianta, gente. Não adianta porque o Exu já falou que eu sou o bônus que eu faço. Nas leituras da carta. Então, eu nem tô aí. Até mesmo porque eu sei que as pessoas, elas voltam de novo me procurando. Mas, enfim. É isso aí. Então, já falei desse quesito. Entendeu? Que não olham nos seus olhos. São falsas, sim. Depende de se você for um assassino, assassina. Se você for uma piranhuda, um piranhudo. Um moleque piranha. Sabe? Depende de que você seja. Cafetina, cafetão. Mulher da vida, homem da vida. GP, garoto de programa. Não importa. Não importa quem você seja. Aonde você anda. O lugar que você frequenta. Quem fala que não olha nos seus olhos porque vê as coisas ruins. É mentira. Elas não olham nos seus olhos porque elas são pessoas ruins. E não querem que vocês percebam. Porque elas querem manipular vocês. Arrancarem dinheiro. Passando por coitada, por necessitada. Porque tem tanta dívida. Tem isso e aquilo e outro pra cuidar. Tem filho. Tem mãe doente. Tem não sei o que. Sabe? Então, não acredite. Pula fora. Pula fora. Pula fora. Pula fora. Tá gostando do vídeo. Já deixa sua curtida. Sua curtida e sua inscrição, por favor. E comente. Cheguei até aqui. Hashtag. Cheguei até aqui. Por favor. Comentem. Vou contar até três pra vocês comentarem. Tá? Por favor. Um. Dois. Três. É isso aí. Vamos para a segunda denúncia. Vamos falar assim. A segunda denúncia. A gente tá entregando os podes. Como fala no Nordeste. Os podes. Os podes. Vamos entregar os podes. Dessa gente podes. Eu até aceitei aqui. Eu até comentei aqui. Falando. Essas pessoas. Elas criam situações. Onde elas possam te manipular. Dizendo que a culpa das coisas não andarem é sua. Porque sua energia não presta. Sua energia é ruim. Elas usam tudo que você fala contra você mesmo. Elas fazem você acreditar que você tá errado. Em certas situações. Falo pra vocês que não é assim que se faz. Mas elas fazem tudo isso. Tá? Elas fazem tudo isso. Elas criam situações com outras pessoas. Pra falar mal dos outros. Faz aquilo tudo outro. Mas falam que você faz isso. E você tem que ser punido. Porque você faz isso. Você não pode fazer isso. Não é certo se fazer isso. Mas até essas pessoas. Elas fazem isso. Entendeu? Elas fazem. Fala mal. E debocha. Dá risada. Não quer falar com as pessoas. São mal educadas. Não dá bom dia. Botar de boa noite. Quando dá pulso. Ou é porque... Nem quando tá precisando mesmo. Ai... Não sabe? Por exemplo. Eu não posso fazer favor cobrando. Fala que eu não posso. Eles falam que eu não posso fazer isso. Posso fazer isso sim. A energia. A Coelba. Falando na Bahia. Aqui no Rio. O que é a Light? A Light te dá energia. A Coelba te dá energia. Porque você paga ela. Se você não paga ela. Ela vai te dar energia. A Embasa lá na Bahia. Aqui no Rio é o que? O C. A Embasa te dá água. Por quê? Porque você paga ela. A sua operadora de telefone. Ela te dá internet. Porque você paga. Quando você para de pagar, ela tira. Não é assim? Por que eu não posso fazer favor cobrando? Se na pandemia a Amazon. E triplicou suas vendas. E seus lucros. Por quê? Porque vendeu. Por que eu vou dar as coisas de graça? Não vou dar nada de graça para ninguém. Eu não vou dar nada de graça para ninguém. Você quer dinheirinho? Meu bem. Tem que gastar. Tem que me pagar os serviços. Os meus lucros. Eu tenho que me pagar as porcentagens dos meus serviços. Ou seja, tem que me pagar. Pagar os meus serviços. É simples assim. Ah, eu preciso de um crédito no telefone. Eu coloco para você. Eu cobro um real. Eu coloco os créditos para você. Eu cobro um real. Você vai me dar o dinheiro. Do valor que você quer. Mais um real. Acabou. Ah, eu preciso pagar um boleto. Eu não tenho como. Eu não quero ficar em fila. Eu pago o seu boleto. Você me faz o pix do boleto. Do valor do boleto. Me passa o código de barra. Me passa... O que? Três reais. Três reais por cada boleto. Então, você tem cinco boletos. Da Tim. Da Luz. Da Água. Da Televisão. Da Sky. Mais da Netflix. Então, você vai me passar esses cinco boletos. Para eu pagar. Você vai me passar o código de barra. Desses cinco boletos. Para eu pagar. Vou vir passando aqui. As facas caindo. Pelo que é uma faca. Vai cortando os males. Então, você vai... 100 reais de cada. Você vai me passar 500 reais. Porque é 100 reais de cada boleto. 500 reais. Mais 13 reais por cada boleto que eu vou pagar. 3, 6, 9. 10, 11, 12. 15 reais. Entendeu? Então, vão ser o quê? 515 reais. Porque os 15 reais do meu serviço. Meu tempo. Minha internet que eu estou gastando. Sabe? Etc. E tal. Depois eu... Então, nem deu para você até ganhar dinheiro com isso aí também. Por que eu não posso cobrar? Eu vou pagar as coisas de graça para vocês? Não. Não posso fazer isso. Eu não posso fazer nada de graça para ninguém. Não posso. Não posso porque eu tenho contas para pagar. Eu tenho os meus investimentos para investir. Todos os meses. Eu tenho as minhas metas. Os meus planos. Os meus projetos. Sabe? E vocês também têm de vocês. Sabe? Uma vez... Esse dia... Foi semana passada. Minha colega me ligou. Eu estava... Eu estava não sei aonde. Estava no trabalho ainda. Estava saindo do trabalho. Aí eu ouvi o áudio dela. Conversamos a conversar. E ela me perguntando como fazia para se sair desse ninho de cobras que as pessoas pediam o dinheiro emprestado para ela e usavam o cartão de crédito dela para salar até em dez vezes. Não pagava uma cerveja para ela. E eu falei assim... Olha, meu bem. Você tem que cobrar 30%. Em cima de tudo que você for, serve os outros. Pelo seu serviço. Quer usar seu cartão? Quer parcelar? 30%. Quer um dinheiro emprestado para mais 30%? Ah, agiotismo não pode. Quem falou que você é agiotismo? Você não está matando ninguém? Agiota é quando você mata. Ou quando você manda matar. Você vai fazer isso? Não vai. Então você não é agiota. Para com essa agiotícia. Ah, é lei no Brasil. Por quê? Porque as pessoas não têm o que você tem. Querem o destino que você tem. Eu vou te denunciar. Porque você é maquininha de cartão e passa o cartão dos outros. Entendeu? Para coisas que não são de venda. Vai denunciar. Vai denunciar. Vai. Vai denunciar. Perdeu seu tempo que você não foi denunciar ainda. Só fica falando. Cachorro pilate e não morde. Quem quer fazer as coisas, faz na surdina. Como eu fiz. Eu trabalhava no call center. Eu já posso falar já. Trabalhava no call center. Né? E muita injustiça. Eu era o presidente da CIPA. E eu também sofria muito por ser o presidente da CIPA. E exigia que as coisas estivessem certíssimas, corretíssimas. Como tinham que ser. Contudo, porém, entretanto, eu fiquei de atestado. E aproveitei, fui no ministério do trabalho e denunciei. Fiz uma denúncia. E o cara do ministério do trabalho foi lá. Dizem que sentou no meio do corredor. No meio da sala. No meio do salão. Mandou parar a operação inteira. Parem. Diriguem todos os telefones. Ninguém vai atender nada. Um fio. Ninguém vai atender. Ninguém vai dar um pio. Diriguem tudo. Só vou me levantar quando eu ver o caderno aqui. Das pessoas que estão de atestado. Só vou levantar quando eu ver isso e isso aqui no outro. Só vou levantar quando isso aqui e isso aqui estiver acontecendo. Estiver aqui no meu colo. Caraca, foi um bafafá. Alguns pensaram que era eu. Outros pensaram que eram outras pessoas. Então ficou isso aí. Mas depois de muitos anos eu contei para uma pessoa. Né? E agora estou falando aqui. Já falei isso em algumas vezes. Agora estou falando aqui também. Entendeu? Então é isso. Pessoas que agem te sobrecarregando de responsabilidades que não são suas. Essas pessoas são malditas e elas têm que sair da sua vida. Tá? Elas têm que sair da sua vida. Elas te sobrecarregam. Elas colocam um fardo nas suas costas. Responsabilidades que não são suas. Que você não tem que ter. Coisas que você já fez de lado passado. Já acabou. Que você está mudando. Você não está fazendo mais. Elas te acusam como se você estivesse fazendo. E não. Você é assim. Você tem que parar. Não descone. Já parei. Elas ficam te perturbando na mente. Sabe? Trabalhando psicologicamente. Isso é psicológico. Sabe? Mas é complicado. Então tome cuidado com essas pessoas. Gente, se você se for problema com medo, saia de grupo. Fiz um monte desses postos. Coloquei meu nome. Lógico, né? Para as pessoas não roubarem meu postura. Meu postagem. Mas para escrever e sim o meu nome. E o problema é de vocês. Posti isso nas redes sociais. Vocês estão... Quando a gente começa na macumba. A gente fica iludibriado. A gente fica doido. Quer incorporar. Quer fazer. Quer acontecer. Quer ver. Quer falar. Tudo. Não sabe de tudo. Não que meus filhos podem falar. Não. Porque eu vejo. Eu entendo. Pode botar uma borra aí. Vai lá que eu vejo tudo. Pode botar um pó de café. Eu vou dizer o que está acontecendo. Cuidado. Cuidado porque vocês não têm estrutura nenhuma para poder fazer isso. Não estou dizendo que isso é mentira. Não. Você está mentindo. Não. Estou dizendo que vocês falam. A gente fala. A gente fala as coisas. Sem ter alguém por trás para nos socorrer. Para nos alertar. Para nos direcionar. Para nos defender dos perigos. Até quando eles estão tentando nos defender dos perigos. A gente é tão iludido com as pessoas. Que se fazem de coitados. De pobres. De boas. De que vai te ajudar. Que vai fazer acontecer. Porque o que está aqui perto. Não está ajudando. Não está falando. Não pode falar. Porque nem tudo pode falar. E por causa disso. Que a gente quebra a cara. Porque se a gente está no terreiro. As pessoas têm que falar as coisas. Os filhos têm que falar as coisas para a gente. Têm que nos orientar. Sim. E esse negócio de jogo. Tem que ser um jogo gratuito. Sim. Um dia na semana. Ou um dia no mês. Se joga para os filhos da casa. Eu penso dessa forma. Mas enfim. Eu penso que não se pode cobrar para filho de casa. Eu penso. Não se pode cobrar. Ou não quer dar jogo de graça. Porque o jogo tem que ser pago. Nós sabemos disso. Que o espírito da casa. Fale as coisas para as pessoas. Abre os cremeis das pessoas. Façam as limpezas. Façam os negócios que tem que fazer. De graça. De graça. Como é que o seu filho da casa tem que pagar. Para poder fazer uma limpeza. Não existe. Na minha cabeça não existe. Existe sim. Não estou julgando. Não estou falando nada. Estou falando do meu ponto de vista. O meu ponto de vista. Eu quando tiver minha casa. Meus negócios. Não posso jogar. De graça. Eu vou ficar jogando para tanta gente. Cansando. Sabe. Tudo bem. Perfeito. Então meu jogo é pago. Tem que pagar. Mas o meu espírito chefe vai chegar. E vai falar. As coisas. Vai ter uma gira só fechada. Para poder abrir os caminhos. Para poder fazer o que tiver que fazer. E acabou. Eu penso dessa forma. E ali vem. Quem pode ficar na casa. Quem é que vai ficar na casa. E quem não tem o caminho para ficar naquela casa ali. Sair. Entendeu. Quem não quer se mudar. Quem não quer se melhorar. Sair. Vai ter que ter uma gira para isso aí. Sabe. Sabe por que eu estou falando isso. Porque foi por isso que eu fui enganado. Por isso que eu fui enganado. Porque eu botava essas coisas na minha cabeça. Ai você pode. Como é que ele tem que jogar para os filhos. Como é que ele faz uma empresa para os filhos. Isso aqui tem que cobrar tudo. Cobre uma fortuna. Foi por causa dessas e outras que eu me lasquei aí. Entendeu. Então eu estou tudo por isso que eu estou falando essas coisas. Eu na minha casa vou fazer dessa forma. E eu quando as pessoas me procuram eu faço dessa forma. Eu não. Sabe. Eu ajudo da melhor forma. Tá. Tá. De uma forma que todos os dois. Né. Vão ganhar. Né. Porque tem o tempo da gente. Tem a espiritualidade da gente. Os espíritos não ficam cobrando nada não. Não cobram dinheiro nenhum para ninguém. Enfim. E vocês querem as coisas de graça. Minha turma. Bom nos terreiros. Bom nos terreiros. Mas aí tem aquele cuidado. Saiba onde que vocês estão indo. Procure conhecer. Sabe. Tenta ver também ali. Chega cedo para vocês verem o médio. Como é que o médio anda. Como é que ele se comporta. Como é que ele faz. Por que eu estou falando essas questões todas. Por quê? Porque as pessoas. Elas são mentirosas. Elas são manipuladoras. Elas enganam. Usando a espiritualidade. Usando a loucura da pessoa. De querer fazer acontecer. De querer trabalhar com os espíritos. Elas enganam isso. Levando para longe. E ali elas vão. Acabando com a primeira pessoa toda. Tá? Elas sequestram as pessoas. Levam para longe. E acaba com a vida. Tira tudo da pessoa. De a pessoa na miséria. Entendeu? Eu já vi isso acontecer de perto. Não estou mentindo. Não estou inventando. Não estou querendo me entender. Não estou falando. Por isso que eu coloquei lá. Grupo de WhatsApp. De macumba. É do seu terreiro. Não cai. No grupo de macumba. De outros grupos. Não. Pessoas que você não conhece. Pessoas de longe. Ah, o melhor grupo é de longe. As melhores coisas são de longe. Não cai disso não. De longe é melhor. Por quê? Porque você não está vendo. Você não sabe. São todos flores. Quando você chegar perto. Tu toma ali. O seu. Tá? Tira tudo que é seu. E te deixa na miséria. Uns e até sem vida. Então não caia nessa questão de ficar pulando terreiro em terreiro. Ficando de grupo de WhatsApp. Negócio de grupo. De macumba. De WhatsApp. De negócio de redes sociais. Tem uma rede social. Tem um grupo. Não sei o que não. Mas é grupo sério. Como é que você sabe que é grupo sério? O que foi que foi dito para você? O que foi que foi falado para você que só você sabia? Entendeu? Eles não vão falar isso. Pode até falar poucas coisas. Só para poder te ilibriar. Às vezes eles anotam um negócio que você falou no começo lá. E depois de muito tempo eles falam para ele como se... Para poder te enganar. Você tem que saber o que vocês estão falando. Tem que lembrar o que vocês falaram. Sabe que eles anotam tudo no caderno. Eles estudam tudo. Eles vão manipulando. Fazendo você falar coisas. Aí você fica contando a história. Depois os espíritos deles vêm e falam as merdas que você falou. Entendeu? E para te ilibriar. E você já esqueceu. Não sabe por tanto tempo. Está aí iludido. Está aí iludido com a espiritualidade que faz, acontece. Sabe? Por que cada um dos outros é boa e a sua não é? Procure descobrir a sua espiritualidade. Procure saber a sua espiritualidade. Do seu Deus. Do Deus que você acredita. Busque os milagres deles. Porque se o seu Deus que você acredita for vivo na sua vida. Eles vão te dar visão. Eles vão te dar audição. Se você não tem dor de ver e ouvir alguém vai falar para você. Vocês vão ver as coisas nas redes sociais. Vocês vão ver a resposta por uma mensagem de bom dia, de boa tarde, de boa noite, de boa madrugada. Nas redes sociais. Vão mandar para você. E quando mandam uma, pode esperar que venham outras confirmações também. Você vai sentar no ônibus. Alguém vai falar sobre aquele assunto. Alguém vai te dar uma ideia. Conversando na rua. A conversa de alguém no telefone vai te dar a resposta. Pode acreditar. Se você tem um Deus vivo na sua vida, isso tudo vai acontecer com você. Vai te livrar dos mares. Vai te dar caminhos. Vai te trazer dinheiro. Vai te trazer livramento. Vai te levar à prosperidade. Prosperidade não é só de dinheiro, não. Prosperidade de saúde, de trabalho, de ter as coisas sem contar moedas. Sem tratar moedas. Sem pedir as coisas para os outros. Vocês vão ter tudo isso. Muitos vão ter o necessário mesmo. Muitos vão ter tudo e muito mais. De acordo com o merecimento de cada um. Finalizei. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês já tenham se inscrito no canal. Se não, vou contar até três. Um. Dois. Três. Se inscreveram? Gratidão. Porque eu tenho certeza que vocês foram agraciados. Agraciados. Libertados agora. Outra coisa. Descobriu que está sendo enganado? Aqui é a chave para aqui mesmo. Fico até o final. Descobriu que está sendo enganado? Descobriu que você está no cativeiro? Você está no beco sem saída? Relaxa. Respira. Continua fazendo as coisas como se nada tivesse acontecido. Junta o seu dinheiro. Busque ajuda. E ó. Quando a pessoa menos espera. Quando elas foram no mercado. Quando menos espera. Vocês já saíram dali. Já voaram. E não dê notícia. Não conte nada. Cancele todas as redes sociais daquele lugar. que você está aí. Sabe? Troca até de número. Bloqueia todo mundo antes nesse chip. Joga o chip fora. Queima. E cancela. E sai dessas redes sociais aí. Ou então fique nas redes sociais. Mas não fale nada da sua vida para ninguém. Troca o seu telefone. Evite contato com pessoas naquele lugar. É certo se realmente te deu alguma coisa. Tem algum valor. Se não tem. Cancela. Meu bem. Cancela. Por quê? Pessoas que não te dão feliz aniversário. Pessoas que... Vem lá. Estão lá na sua rede. Mas não falam com você. Cancela. Tira todo mundo. Tira todo mundo. Exclua todo mundo. Que não fala com você. Nas suas redes sociais. Deixa só quem fala. Que realmente vocês conhecem. Que realmente forem colegas ou amigos de vocês que estão ali falando. Mas podem falar. Parou de interagir. Vai cancelando. Porque elas não estão suportando ver o seu sucesso. Não estão suportando ver o seu crescimento. Depois que eu comprei meu apartamento de 200 mil reais. Muitos pararam de falar comigo. E outros me queriam de perto. Para quê? Para tomar meu apartamento. Engraçado, né? Isso aconteceu. Para tomar meu apartamento. Sabe? Para... Saber das minhas coisas. Passo a passo. É impressionante. Por isso que eu estou falando para vocês. Vocês conhecem. Eu postei até essa mensagem também nas redes sociais. Vocês conhecem as pessoas? Não vão morar com elas. Aliás, vocês não conhecem as pessoas? Conheceu assim de grupo? Não sei o que? Aventureiro? Não vão morar com essas pessoas que vocês mal conhecem. E se vocês conhecem as pessoas? Também não vão morar com elas. Porque tem gente que são casada há 300 anos e ainda não conhecem seus parceiros. Depois de milhões de anos. Milênios. Décadas. Vão conhecer o lado ruim. O lado perverso. Que talvez não queriam enxergar. Mas depois se agravou tanto que não teve como dizer que não tinha descoberto antes. Que não tinha visto. Sabe? Depois que vão ser traídas. Depois que vão ser massacradas. Depois que vão ser ameaçadas. Depois que vão tomar uma surra. Sabe? Dos próprios parceiros. Então tome muito cuidado onde você anda. Com quem você anda. Onde você pisa. O que você fala para as pessoas. Ah, mas o meu colega de trabalho está aqui. Eles vão sair um dia do seu trabalho. Ou por justa causa. Ou porque não querem mais. Sabe? E vocês vão ser associados a essas pessoas também. Pessoas preguiçosas. Malditas. Pessoas que falam mal da empresa. Pessoas que ficam preguiçosas. Que boicotam até ela mesma. No trabalho. O trabalho sai ruim. Para poder mandar ele embora. E você estar ali andando com ela. Sapateando com ela. Vocês vão ser vestidos da mesma coisa. Ele estar ali ajudando. Boicotando também a empresa. Só que você ainda mais sabe. Se fazendo. Não sei o que. Você vai cair na furada também. Ande só. Faça essas coisas só. Aprendi isso no meu teatro. Com o meu ex-diretor. Entendeu? Que não tenho nada contra ele. Meu coração está limpo. Com todas essas pessoas. Até que me fez mal. E é isso. Só estou conversando com vocês aqui. Um diálogo. Vamos que vamos. Valeu. Sucesso para vocês. Gratidão por tudo. Por estarem me seguindo. Vocês que caíram aqui de paraquedas. Que estão me seguindo. Gratidão também. E os que também não estão me seguindo. Gratidão também. Porque está me dando aqui a visualização. E se a gente está aqui. É porque a gente precisa. Desses engajamentos. A gente precisa conversar sobre tudo isso. E muito mais. Sabe? Como eu falo para vocês. No meu canal. Eu converso com vocês. Eu dialogo com vocês. Eu não estou aqui empurrando. Assunto nenhum. Para que vocês. Se inscrevam no meu canal. De jeito e maneira. Depende do meu jeito de falar. Às vezes com a boca cheia. Conversando. Tomando meu café. Ficarei. Então tinha um freixo. Eu acabei de fazer. Tomei ali. Mas eu vim para cá. Mas eu estava tão interessado de falar sobre isso. Porque eu estou. E com isso aqui entalado. Porque eu estou vendo. Vem gente. Muita gente se lascando. Por confiar. Por mal conhecer. E confiar em pessoas. Mal conhecer. De longe. Gente. É muito complicado. Né? Se a gente esperar. A gente perto. O pai das coisas sabe. Né? Ah não. Vai ali. Não sei o que. Mas é de longe. Ninguém fala. Ninguém fala. E só houve. Desgraça da vida delas. Tá? Enganaram. Que fizeram. Que aconteceram. Que traíram ela. Que jogaram o nome dela na lama. Entendeu? Sugaram o nome dela. Enfim. Mas quando você vai morar com essa pessoa. Vai conviver com essa pessoa. Essa pessoa faz tudo isso com você. Aí você pensa. Mas será que ela falou que. Fulano e tal fez isso. Fiz aquilo que ela saiu de lá. Correndo. Escarra dos outros. Mas será que foi ele que fez? Ou foi. Ou ela fez isso com o cara. E o cara botou ela pra fora. Aí você fica sem saber. Sem saber não. Você fica se questionando. Porque você já descobriu já. Que se ela tá fazendo com você. Tudo que ela falou. Que as pessoas faziam com ela. Tem uma coisa errada. Alguma coisa. Né? Alguma coisa errada não tá certa. Alguma coisa errada não tá certa. Então. Bye bye. Se não. Daqui a pouco. Fica aí. Já tem 24 minutos e 35 segundos. Daqui a pouco. Tá aí uma hora aí. A gente conversando aqui. Valeu. Então. Deixa as dúvidas aqui nos comentários. Me mande um bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Me mande um coraçãozinho. De cor azul. Tá? Valeu. Boa noite. Tchau.